Vira Mês Colombo, detonamos os preços pra você levar tudo! Refrigerador 472 litros, frost free por 249 mensais Conjunto de estofado por 109 por mês Hack por só 399 Aproveite que nossas lojas estarão abertas nesse domingo Compre na loja no colombo.com.br ou pelo WhatsApp dos vendedores É Vira Mês, é só na Lojas Colombo